TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição. Essa coisa do tipo, da cura, sabe? Da cura, tipo, nossa, você vai estar curado com remédio, né? Então, tipo, qualquer coisa que eu cometa determinado erro, ah, não, você está sem o remédio, né, Vicky? Minha mãe, às vezes, até fala, tipo, meu, você está falando demais. Como remédio? Sabe? É uma brincadeira, né? É, eu compreendo, mas assim, eu não aceito estudantes, eu não aceito profissionais ou qualquer outra pessoa que tenha um discernimento ou compreenda, né, a importância que é o medicamento, do que ela significa e como ela funciona, ter determinados tipos de comportamento, que é onde entra essa briga, que é fofoquinha, mas não vou expor ninguém antes que alguém queira, né, tipo, botar fogo, lenha, né? A cancunhela. Mas assim, eu lembro que na minha faculdade tem uma prova chamada prova integrada, né, que é uma prova que vale metade da nota do seu semestre. Está dando eco a impressão? Não, está não. Tem um filtrozinho aí, mas eu acho que não está dando, eu não estou ouvindo. Pessoal, fala aí, ó, no chat, se o áudio está chegando ok, o meu microfone, o da Vitória também, para mim está ok. Verdade, a gente não perguntou, né? Ah, e quem quiser alguma pergunta, manda aí, ó. A nossa previsão é de uma hora e meia, tá? Do nosso podcast. A gente está se aproximando aí do fim, mas se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, perguntem que a gente vai para esse bate-papo mais final, tá? Mas vamos lá, Vitória, pode continuar. Desculpa te interromper. Beleza. Daí, estava lá, né, a gente falando, nossa, é integrada, integrada, vale metade da nossa nota, né? Putz, caramba, é matéria do semestre inteiro, né? É cumulativo, é uma prova cumulativa. Aí estávamos lá almoçando, lindamente, e as meninas lá falando, nossa, meu, cara, você conhece alguém que tem italina, ou vem vans, tipo, meu, não estou conseguindo estudar, vai ter a prova. Eu, gente, eu quieta. Eu, comendo aqui, tranquilamente, né? Lembrando que quem sabia que eu tinha TDAH, porque é a galera da minha turma, né? Não chegava do nada para a pessoa, Ah, nossa, você é da turma X? Ah, sabia que eu tenho TDAH? Não, entendeu? Era mais, tipo... O pessoal mais próximo, né? Mais próximo, a galera da minha turma. Enfim. Bom, aí ela comentou, né? Aí minha amiga me comentou e falou assim, Ah, vi que tem. Aí eu comendo, né? Assim, eu olhei. Tenho. Ah, você pode me dar uma, tal? Por favor, tal. E eu falei, claro, eu te dou. Mas antes, eu te processo, né? Por porte ilegal, no caso, né? De medicamento. Tráfico, droga. Mas é uma droga. Se você ganhar, eu te dou todas as minhas receitas amarelas. Eu te dou, né? Inclusive, minha caixinha. Eu juro pra você. Minha caixinha, tipo, dou o remédio aqui agora. Daí, beleza. Mas se você não conseguir ganhar, daí você se vira aí. Sei lá. Falei. Porque isso é ilegal. Aí as minhas pessoas... Nossa, caramba! Precisava ser desse jeito? Meu Deus, por que você falou assim? Que grosseria? Assim, vocês não têm noção do que é. Tomar um remédio. Que, de fato, ele me ajuda hoje, né? Mas no começo, ele era um transtorno na minha vida. Ter que tomar, se submeter a um medicamento que até então não existe estudos a longo prazo dos efeitos. Então, tipo assim, é um tiro no escuro e outro é pra uma prova. É um tratamento contínuo, né? Você não vai tomar ali... O cara tá tomando um upgrade, né? Um turbo na cabeça. E não é nada disso. É. Enfim. Mas aí deu o que falar. As meninas ficaram chateadas e tal. Daí eu falei... Gente, que mundo vocês vivem? Que tipo de médicos vocês querem ser? Porque, sinceramente, enfim... Eis que hoje... Pesado, pesado. Mas isso... É... Eu aplaudo, eu aplaudo. Você fez o certo. Mas é que pra mim, Yuri, isso é muito... Assim, é o que minha mãe fala, né? Existe o certo e o errado. Não tem meio termo entre o certo e o errado. Não tem meio certo. Mais ou menos errado. E outra, quando eu vou na farmácia... Quem tem TDAH e tal, vai super entender. Quando eu vou na farmácia, parece assim, um comboio. Porque eu levo pro farmacêutico. O farmacêutico fala com o coordenador, sei lá, o supervisor. O maior... Aí ele vai num armarinho lá no fundo, sabe? Abre com a chavinha, pega o medicamento. Fica olhando pra sua cara. Olha pra receita, pra sua cara. Hum, é... Tá tudo certo. Tá certo. Exato. Você se sente até meio assim, tipo... Ai, filho, tá bom. Dá logo isso aí. Sou eu mesmo. Já tenho. Tomo. Tomo. Então, assim. É um constrangimento até, tipo... Sabe? Desnecessário, né, cara? Na real, né? Ou até quando a Novartis, né? Tinha parado. Ficou em falta, a Ritalina. Meu, que dor de cabeça. Pessoas que precisavam, sabe? Que precisavam naquele momento. E ter pessoas, estudantes de medicina, que futuramente serão médicos, com essa mentalidade... Desculpa. E o pior, a mentalidade é o seguinte. O estudante de medicina que tem essa mentalidade vai ser o médico, tipo, sei lá, vai ser um médico nada a ver, eu não sei nem se pode fazer isso, mas de uma outra especialidade que vai prescrever, vai conseguir a receita pra um aluno X, tipo assim, vai ser lá na frente um médico antiético, que vai pegar um cara que não tem, paciente que não tem TDAH e vai dar uma receita fake pro cara. Pro cara ir lá conseguir... Eu vou falar uma coisa pesada. Não é isso, Vitória. Vamos lá. Desculpa até te cortar, mas... Eu falo assim, que ética pra mim é caráter. Ou você tem ou você não tem. Pra mim, sinceramente, é que eu acho que eu passei tanto tempo, assim, batalhando pra entrar na faculdade de medicina, eu zelo tanto a ética, de fato, que pra mim, principalmente passando por todo esse processo, vendo a dificuldade, aí não entra nem no mérito, assim, de condição social ou não, né? Porque a Ritalina... Porque o medicamento é caro, sabe? Questão de acesso. E me vem uma pessoa que simplesmente, por mero capricho, por ego, simplesmente destrói tudo isso. Então, assim, pra mim, ética é sinônimo de caráter também. Ou você tem ou você não tem. Ah, você pode se tornar ético. Sim, pode se tornar ético. Porque não. Ótimo. Beleza. Mas é o seu íntimo. É a sua consciência. Então, o cara pode ter outra especialidade, ter uma receita azul, ter uma receita amarela. Como é que você vai distinguir? Como é que você vai saber o complicado? Não é pra você chegar uma pessoa no seu consultório e falar tudo isso que a gente tá falando, tem dificuldade, dificuldade, tal, não sei o quê. Simplesmente você falar. Ah, eu acho que você tem que ter DH. Ah, toma aqui um remedinho. Ah, você tá aparecendo vestibular, né? Ah, beleza. Toma aqui. Toma. Quanto tempo demorou o seu diagnóstico, Vitória? Meu, aos 21 anos, no quarto ano de cursinho. E aí você foi de primeira, assim, com a... Com a... Assim, foi... Você, no quarto ano, você foi lá, trouxe, ela fez anamnese com você, foi todo um processo. Ela não foi uma coisa assim, ah, eu acho que você tem que ter DH. Não, ela fez... Foi um mês e meio. Foram cinco, seis sessões de vários exercícios idiotas lá. Que, gente, não são idiotas, neuropsicólogos, caso vocês estejam aqui. Não são super necessários, legais, incríveis. Mas naquele momento, né? Naquela, eu não compreendia. Eu falava, tipo, nossa... Aí, eu lembro até que eu fazendo os exercícios, ela falava, nossa, muito bem. Você falou o número de trás pra frente, super rápido. Lembrou. Aí chega, né? Memória, assim, sério, né? Mas, enfim, isso é só quem vai fazer os testes neuropsicológicos que vão... Sim, e são vários testes que influenciam que estão dentro, né? Você faz o teste neuropsicológico, faz uma anamnese, você faz testes de coordenação, testes cognitivos, testes de QI também, em alguns casos, pra você até ver se você tem... Meu laudo, tem umas dez páginas, Yuri. Meu laudo é grande também. Meu laudo, assim, tipo, principalmente sendo uma adulta, né? Sim. Não tratada, enfim, tem várias outras convorbidades também associadas, questões. Mas, assim, voltando, só falar sobre ética, cara, não é legal, sabe? É ruim. É ruim pra sociedade, gente. A gente tá lidando com remédios que custam 400 reais, mas boa parte desses 400 reais vem da oferta e procura. Se você tem pessoas que não tem TDAH e estão tomando VemVance por capricho, o preço sobe, brother. Se você... Qualquer coisa que tá na escassez sobe. Verdade. Então, porra, cara, vai te catar, cria vergonha na cara, vai estudar, entendeu? Vai fazer sua vida. Deixa os remédios das pessoas que têm TDAH. Pra quem tem TDAH, cara? Ninguém fica tomando remédio pra glaucoma se você não tiver. Entendeu? Ah, vai lá, então. Toma lá, ó. Eu tenho infecção urinária, que você faz um xixi roxo. Vai lá tomar. Quero ver. Vai lá tomar sem necessidade. Ninguém faz isso. Entendeu? O pessoal é... Enfim. Mas eu sou meio chato com isso também, tá?